Bom dia, boa tarde, boa amada do canal, bom domingo e bom 2023 para todo mundo de novo. Nesse vídeo eu vou falar sobre o BMS, que é uma placa que serve para carregar baterias de lítio às 18650, entre outras baterias, e vai depender do tipo, ela é mais recomendada para aquelas células de bateria de notebook, a própria bateria de notebook possui a BMS, depois vamos falar sobre isso, depois da vinheta, beleza? Vou mostrar a vocês os tipos de BMS e para que geralmente elas, eu vou falar para que elas são aplicadas algumas vezes, valeu? Primeiro vamos falar qual é o termo do nome BMS, o nome BMS vem de, o termo BMS, ele vem do termo Battery Management System, é um sistema eletrônico responsável pelo monitoramento e pelo controle das baterias de lítio. O BMS monitora a tensão, a corrente, a temperatura e o estado de carga das baterias. Além disso, o sistema é responsável por limitar essas variáveis, evitando sobrecarga, sobretensão, subtensão e subtemperatura. Entendeu? Além de monitoramento do BMS, também é importante, tem a importante função de realizar a equalização das células dos bancos de bateria. Baterias de lítio são sempre encontradas na forma de bancos que contêm uma certa quantidade de células ligadas em série. Nas ligações em séries, não é suficiente monitorar a tensão, sendo importante o monitoramento e o controle de cada tensão, assim, tensão de cada célula individualmente. Ou seja, um BMS, se você pegar um BMS assim, tipo esse aqui, que é o BMS 1S, ele vai monitorar uma célula só, entendeu? Ele monitora uma célula só e ali ele monitora a temperatura que é da célula através do próprio contato. Tem uns BMS que ainda tem um APC aqui que você coloca colado com a bateria que ele mede a temperatura. aqui, um exemplo de aplicações para BMS, elas podem ser aplicadas, por exemplo, os cargos elétricos da Tesla, elas usam um BMS que controla o sistema da bateria do Tesla. um exemplo, outro exemplo, bateria de celular, a bateria de celular usa exatamente um BMS desse aqui, ou seja, aí vai outro fio em outra área que carrega ali, ele é interregado um BMS desse, ou seja, controla a carga que vai para a bateria. com isso, a área de operação segura do BMS, a bateria de Lítio possui uma Sura, 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 Operativa, área. Ou seja, uma área de operação que impõe algumas restrições como, sobretensão, subtenção e sobretemperatura e subtemperatura, beleza? Vamos lá falar sobre isso, sobre cada uma dessas partes. A sobretensão, que é uma situação de sobrecarga, deve ser evitada nas baterias de lítio. A sobretensão pode causar um aumento abrupto da corrente, o que faz com que os íons de lítio não consigam mais se acomodar adequadamente nas camadas de intercalação do anodo. Isso leva à formação de lítio metálico no anodo, o que, em consequência, pode acarretar perda permanente de capacidade ou curto-circuito interno. Uma subtensão, aqui, subtensão, um estado de carga muito reduzido correspondente a um nível de tensão muito baixo, pode fazer o coletor de cobre do anodo se dissolver no eletrolito, causando o curto-circuito interno. Pode ocorrer também a quebra do material catodo, ocorrendo a perda permanente de capacidade de armazenamento. Quando a bateria está sem segurar a carga, é isso que está acontecendo, subtensão. Sobre a temperatura, o aquecimento acessível da bateria de lítio pode desintegrar a camada de passivação e provocar uma reação do eletrolito com o anodo. Isso pode levar a um aumento descontrolado da temperatura interna através da reação exotérmica. Ainda como consequência, ele pode levar a um sobreaquecimento que pode ocorrer a quebra dos solventes orgânicos internos do eletrodo produzindo a liberação de gases inflamáveis e aumentando a pressão interna da bateria. Finalmente pode ocorrer o derretimento do separador provocando o circuito interno. E a subtemperatura, o resfriamento excessivo da bateria também não é uma condição desejável, pois isso reduz a velocidade das reações químicas diminuindo a capacidade de carga e tornando mais lenta a recarga e provoca a criação de detritos que podem ocasionar curto-circuito interno. A subtemperatura é difícil de ocorrer no território brasileiro sendo um problema mais comum em países de clima frio onde as temperaturas podem ser muito baixas no inverno. Pronto, já falamos aqui sobre isso aqui. Vamos falar aqui agora sobre os BMS em si. BMS, como vocês podem ver aqui, esse modelo primeiro aqui ele é colocado em bateria de celular. Aqui eu tenho um exemplo de como é a ligação dele. É dessa forma que em alguns casos, no caso da de celular ele tem outra fiação que entra aqui, aqui assim ou aqui assim depois dela que você carrega lá e a bateria vai carregando. No caso desse também serve que você pode puxar a carga e carregar por aqui. Isso vai mandar para o BMS o circuito que ele vai controlar a carga e o que vai para a bateria controla ao mesmo tempo. Carregador, pronto. Isso aí já foi, pá. E, geralmente, aqui é o BMS 1.1s. Vou falar mais sobre esse BMS 1.1s aqui agora. Para vocês terem ideia. O BMS 1.1s, ele é do tipo, cadê? Deixa eu procurar aqui, que eu tenho minhas anotações da colinha que eu estou usando aqui. Perfeito. Para outra informação que eu falei agora, não sei cola não. Porque a cola só usa no caso de usar. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu ver se... O BMS 1.1s. Só para vocês terem ideia, eu vou a informação dele em si. Vou falar tudo sobre ele aqui agora. Porque ele suporta até no máximo 3 amperes. Ele suporta a bateria de até 3,7 volts. É a única temperatura que vai suportar nele. Aqui, ó. A tensão de detecção de sobrecarga vai a partir do 4,25, 0,5 volts. Acorre a detecção de sobrecarga. Aqui, a informação desse aqui. Porque eu peguei a informação de outro BMS aqui. Tem um BMS aqui que eu já estava de olho na informação dele, que ele é mais preciso. Solta aqui o PRI e a cola. E a gente peguei a cola errada. BMS 1.1s. Deixa eu ver aqui se eu acho de novo. Ele só saiu para a bateria 18650. A tensão de operação dele é 4,7. Mas ele só suporta 4 até... De 3,7 até 4,7. A tensão máxima de entrada, ela varia de 2,45 a 4,25. Só pode até aí. Mais do que isso, você vai danificar. Você tem que ter o máximo de cuidado. Beleza? E não inverter por nada os polos. Que dá problema. Temos também a BMS 2S. Essa daqui já é para duas baterias. Aí, no caso, ela daria a sua tensão de... Dependendo da bateria, 3,7. Só para você ter ideia. Dependendo da bateria que você for usar, se ela tiver a Voltaic. 3,7. Daria 7,4 volts. Mas, como você vai botar em um aparelho, você deve consumir 3 volts. O BMS em si, cada CI e tudo, vai fornecer essa Voltaic. E se você botar uma de 4,7, como nós estamos fornecendo. Vai dar 9 volts. Você também vai conseguir entrar, colocar, por exemplo, em um multímetro. Para quem tem um multímetro, que bota bateria de 9 volts, eu recomendo isso aqui. Você bota duas celulazinhas. Se você conseguir aquela celulazinha de lítio. Para que já tenha... Algumas já tem a célula, a placa BMS 1S. Você vai ter que botar em série. Ela para dar 9 volts, você bota por essa daqui. Você carrega direitinho. Mas, tem que botar certinho. A ligação para senão... Aqui, o esquema de ligação dela é esse. O negativo de uma da bateria vai aqui. O outro no meio vai aqui. E o positivo vai aqui. E é por aqui que entra a carga e descarga da bateria. Beleza? É, o BMS são... Aqui é o 2S. É bem fácil de... De ligar. Agora, tem BMS que ele já vem com os cabos. Tudo já soldado. Vem alguma coisa. Varia do tipo que você vai usar. É... O outro BMS. O 4S. Ele vai até 40. É... Aqui eu foquei 4S. Eu tenho o 3S também. Pera aí que eu vou mostrar a você que eu tenho o 3S. Deixa eu ver se aqui foi o 2S. Eu tenho o 3S também. Deixa eu ver se eu tenho aqui. 4S. 3S. Pera aí. Vou... Vou... Vou voltar aqui. Vou pegar o de 3S. Pronto. Aqui é o 2S. É que eu fui procurar aqui que eu esqueci de... De ver a notação. De botar o... O 3S. É esse aqui. Ele suporta até 40 amperes. Dizendo o fabricante. Mas eu não confio. Nunca ultrapassa 40 amperes. Aqui. Ele carrega até 12 volts. 12.6. Aqui é... Vou fazer isso. O esquema de ligação dele. É... Em série. Tipo daqui. Ou seja. No zero. Você já bota positivo. Aqui. O outro vem aqui. O outro... Não. Aqui. Caraca. Pera aí que eu vou botar aqui pra vocês o esquema de ligação. Esse é o esquema de ligação de uma 3S. No zero você coloca o negativo. Aqui. Você coloca aqui. Então 8.4. Beleza. Esse outro ponto. 4.2. É aqui. E esse primeiro que é positivo. Você vai colocar aqui no 12.6. E aqui. É a entrada de carga e sobrecarga. Essa é a do 3S. Vamos agora a 4S. E essa. É a 4S. Que ela já pega o que? O negativo aqui. Que é... Eu vou mostrar pra vocês aqui o esquema. Da 4S. O meu esquema. Tá vendo? Negativo aqui. Aí o que seria... Esse meio aqui vem pra cá. Esse outro meio vem pra cá. E esse outro vem aqui em cima. E aqui ele vai até 16 volts. Esse daqui é 16 volts. É... Aqui é uma conexão em paralelo. Você vai fazer em paralelo com mais de uma bateria. Ó. Cada um desses aqui tem um nível de amperagem. É o... É o... É o quanto você pode botar de baterias pra chegar a esse ponto. De sequência em série ou única. No caso. Se você for fazer aqui em série dessa 4S. Você tem que... Eu vou dar uma dica. Deixe em 30 amperes. Deixe em 10 amperes de folga. Ou até se tiver 30 e poucos amperes. Deixe o resto de folga. Pra não sobrecarregar muito o circuito. Beleza? E tem a... A... Essa daqui é a famosa... Essa é a BMS de... Quanto mesmo que eu esqueci. Essa BMS é 5S. E... Essa daqui... Ela vai até... Quantos volts que eu esqueci? Também é 19 volts. 18, 19 volts. Não. Tem uma que vai até 24 volts. Mas eu recomendo... Essas BMS maior... Eu sou mais que você comprar um circuito de ligação que pega. Entendeu? Deixe eu ver aqui. Essa daí... Acho que é a 5S mesmo. Deixe eu dar uma olhada aqui. Se é ela mesmo. Sim. Ela vai até 21 volts. 100 amperes. 100 amperes. A ligação dela... Eu vou mandar pra vocês... E pra vocês verem. Pra vocês verem como é a ligação dela. Eu vou mostrar pra vocês agora. Esse é o sistema... Esse é o... Esse é o... Esse é o esquema de ligação... Da 5S. Entendeu? Lembrando que aqui... Nesses dois pontos... Aqui... Quando você ligar a bateria... A última bateria... Aqui... No caso é aqui... E esse ponto aqui... Esses são o ponto de carga... E descarga da bateria. Entendeu? Ela vai até 100 amperes. Como eu falei. Por aí vai. Agora eu vou mostrar pra vocês uma outra aqui. Que... Também é interessante. E tem essa aqui... 6S. Tem a 6S. E o mato de ligação dela é esse. Pronto. O máximo... De BMS... Que você vai achar por aí... É até... 13S. São 13 baterias. É... Vai depender de quantos volts você vai querer. Beleza? A de... Só pra você ter uma ideia. A de... A... A... 13S. No caso... Vou ver aqui... Ela é pra... Deixa eu ver aqui... A voltagem dela em si... Até quantos volts ela serve... Meus cálculos aqui agora... É... Cadê? 60 volts... 60 volts... Aí é mais pra quem quer... Fazer um circuito desse aqui... Pra um... É... Pra alimentar... Vamos dizer... Uma moto elétrica... Esse negócio assim... Agora tem um aqui... Que ele é uma BMS... E ninguém sabe... Que ele também é um BMS... Agora ele é um BMS de um único uso... Você pode botar em série... As baterias... É... Respeitando... Pelo menos... A amperagem dele... Que é o... TP456... Que eu vou mostrar a vocês aí... Ó... E existe... Três formatos... Do... TP456... Mas eu vou... Mostrar... Sobre... TP456... Que é o... Esse... Esse é o que eu recomendo... Que eu vou mostrar a vocês... É o que eu recomendo... Beleza... O tipo que eu recomendo... E o TP456... Ele suporta... A ampera... Até... Com a amperagem mesmo... Que ele suporta... Que eu esqueci... 3 amperes... É o único... Até onde ele cai... Eu vou mostrar a vocês aqui... Agora... Esse... É um TP456... Diferente dos outros... BMS... É... Nesses dois pontos... Que você bota a bateria... E aqui... É onde sai a energia... Por exemplo... Antes de dizer que eu quero criar... Um... Carregador de celular... Com a bateria... Ou... Uma... Lanterna... Que ela seja recarregada... Conecto a bateria aqui... E aqui... É onde vai sair... Para alimentar... A parte do... Do LED... Eu recarrego por aqui... Eu soldo... Um fio aqui... E boto o... Conector que eu tiver... Ele tem circuito de proteção... Beleza... Aqui é o... O chip... Que faz o controle da carga... Tem dois LEDs... Um vermelho... Um azul... Um verde... Vermelho... Aí vai... Vai por marca... Tá ligado? Fabricante... Aí bota... Ele... Suporta... Bateria... De até... Quatro... Ponto... Sete... Ponto... Sete volts... Quatro... Quatro... Ele suporta... Ó... A tensão de entrada dele... Pode... Cinco volts... Não passe disso... Ele só aguenta até... Três amperes... Mais do que isso... Não vale... Só pra você ter ideia... Uma bateria... Dezoito mil... Seiscentos e cinquenta... Ela tem... Ela... Varia... Geralmente... Você pode botar uma... De dois mil e quinhentos miliamperes... Dois mil e quinhentos miliamperes... É... É... Da equivalente a... Deixa eu ver aqui... Um exemplo... Se você fechar aqui uma... Bota uma bateria de dois mil... E seiscentos miliamperes... Ou seja... Ela tem dois... Ponto... Seis... Amperes... Dá pra colocar de boa... Por esse BMS aqui... Beleza? De boa... Quer dizer... Se você... Na verdade... Amperagem... Quando fala dele aqui... É quando você colocar em... É... Nessa bateria... Você tem que botar pelo menos... Uma bateria... Você vai escolher uma bateria... De... Uma boa... Por exemplo... De dois mil e quinhentos miliamperes... Você consegue... Fazer uma lanterna ficar o dia todo... Carregando... Isso é mais de uma célula... Agora... Se você quiser... Para mais células... E tudo... Você pega as outras... Para maior... Espera... Você pega as outras... Que eu mostrei antes... Coloca um regulador de tensão... Na saída dele... Para carregar... Para regular... Para sua antena... Para a lâmpada acender... Naquela voltagem... Que é o LED e coisa... E... Você tem como carregar e coisa... E... Usa o regulador... Valeu... Esse foi o vídeo... Explicando tudo sobre o BMS... E esse é um tipo de BMS... Que pouca gente conhece... Que ele é um BMS... Mas ele... Ó... Existe ele com entrada... Micro... É... Mini USB... Micro USB... Que é essa... E a tipo C... Eu recomendo... Para... Pessoas que agora... Estão usando... Tipo C... Comprar logo... Tipo C... Para você descarregando... E fica melhor... E não tem essa... De inverter lado... E... E é muito mais... Prático... Agora... Até para fazer... Acabamento de carcaça... Então... Esse foi o vídeo... Se inscrever no canal... Deixar o like... Compartir o vídeo... Nas redes sociais... E... Breve... Vocês vão ver... Eu fazendo... O projeto... Que tem aí... Da TV... Eu usando... BMS... Para dar o... É... Para fazer ela ficar... No modo portátil... 100%... Breve... E depois... Vai ter um circuito... De TV digital... Que eu vou fazer para ele... Mas vou fazer o projeto ainda... Impressão 3D... Para depois fazer... Tudo... Mas fica com um vídeo... Bem... Lá no futuro... Talvez... Esse ano... Talvez... No próximo... Vamos ver aí... Valeu... Fique com Deus... Não esqueça de deixar... O like... Compartilhar o vídeo... Nas suas redes sociais... E clicar no sininho... Para a notificação... De novos vídeos... Valeu... Fui... Fique com Deus...